O nosso prefeito quer uma besteira dizer que em 16 anos, deputado André Paula, só foi destruição nessa cidade. 16 anos não fizeram nada e eu estou tentando reconstruir o que acabaram na cidade em 16 anos. Aí eu digo, realmente, o prefeito não é da cidade? Ele não sabe, ele não conhece a história da rede, ele não viu. Nós vimos aí quantas escolas foram feitas durante 16 anos. Feitas, não foi? Reformada, não. Aí eu disse uma vez aqui, se eu for falar tudo o que foi feito em 16 anos, o nosso tempo aqui não dá. Eu estava vendo o seguinte, o boleto normal da gente foi construído pelo ex-prefeito Adel Duarte. Adel Duarte, uma gestão de Adel Duarte. Lajeiro agradeceu. Não é parabenizar, é agradecer. Na gestão dos 16 anos, o colégio também teve uma reforma. O prefeito não sabe quem não é daqui? Foi de salas foram construídas. É, tranquilo. Os banheiros daquela escola eram dentro do Pátio. Em 16 anos. A gestão dos 16 anos fez uma reforma. No colégio normal foi construída a melhor e mais maroquada esportiva do nosso município. E o prefeito abriador me dizer que em 16 anos só foi destruição, não foi feiturada. E o senhor presidente, o senhor vereador, disse que eu já era para quem falar daqui? E não falei, mas agora eu vou falar. Essa é uma saúde. Eu tenho um amigo chamado Zé Lito, filho de Leré. Ele teve um infarto numa quarta-feira. A ambulância bonita foi só morrer. Não tinha mérito na cidade, que na GEDA é a melhor saúde do agréstico regional. Não tinha mérito. E surpresa eu tive demais, quando eu soube que a ambulância bonita, só morreu uma sombra de turma. Por que sombra de turma? Eu pergunto, por que sombra de turma? Por quê? Porque não tem comando na ambulância bonita. Se tivesse comando, tinha que ir para um hospital regional no mínimo. Senhores vereadores, mas tinha até que presente. O médico que atendeu o rapaz na sombra de turma, atendeu o rapaz de robô. E o médico disse, se tivesse um médico com uma cidade de la GEDC, eu não tinha morrido, não.